Olha que bonito que tá o pé de chuchu Eu ganhei um chuchu bem pequenininho, plantei, do meu pai E ele cresceu, 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 virou uma sombra maravilhosa Aqui bate muito sol Em contraponto, as minhas plantas de sol sofreram com a sombra Mas, olha o pé de chuchu, tá carregado Tem muito chuchu Eu não sei quanto tempo vai ficar Mas eu fiquei com dó de arrancar e deixar ele viver o tempo dele Mas tem muito chuchu e ele tá se alastrando pela casa inteira Olha, eu tô fazendo bastante adubo Com casca de legumes, frutas E tá dando certo O outro canteiro ainda tá nascendo Tá brotando Ai, não vejo a hora de ver ele já cheio E é isso, gente Quem tiver ideias aí pra Plantas que fazem sombra Estou aceitando sugestão E também de trepadeira Mas trepadeira eu tô com medo de umidade Eu tinha uma casa que tinha trepadeira Nossa, tinha muita umidade na parede Eu acho lindo Mas ainda não achei a solução Contra a umidade Assim está Tchau Obrigado.